Já veio a trita que tá dando Por causa da segurança Nas urnas eletrônicas Cara, deixa eu terminar E ler seu comentário, já debato isso A galera do Linux tá falando bastante Muito por causa das urnas Usam Linux Vamos lá, em 2018 eu fiz um vídeo Provando que as urnas são fáceis de ser fraudadas Eu escrevi meu próprio código e provei isso na marra Sabe o que falaram? Que eu tô falando de política Ô bando de retardado, viu? Tá falando de vocês tão aqui não Não, mas eu acho incrível isso Começaram a brotar gente que fala Você tá falando de política, tá falando de política Eu tô falando da urna, a galera vai falar que eu tô falando de política Vocês acreditam? Aí começa aquele papo De Linux você entende, de política não Não é que eu não entendo de política Eu só tô falando a bosta que ele quer ouvir Desculpa, palavrão, gente O código das urnas é aberto? Você não vai achar código de urna de jeito nenhum Procurei, não achei GPL, permite isso? Permite A não ser que você pode meter o processo e pedir também o código É que tá Por que o projeto que não vai lá Mete o processo no governo brasileiro, então? Né? Cisco foi fácil, né? Linksys foi fácil Acho que dei link também Agora, urna eletrônica não, né? Então, Bruno Gregório Tá respondido, tá? Pede pro projeto que não meteu um processo Pedindo o código das urnas Já que ele é muito bom pra processar Outras empresas Processar aí Doze empresas por ano Se falar que as urnas Não são seguras e vulneráveis Eles vão A maioria da conspiração É Chegaram a falar isso também TSE até hoje Não liberou o código-fonte Enfim, é O que você acha do código da O que? Da urna eletrônica ser open source Assim, acha que vários programadores E técnicos de segurança Poderiam auditar o resultado? Poderiam, né? Se liberasse o código-fonte O que você acha do código-fonte